Lucas 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6 Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantava cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam. Jesus estava passando, como ele sempre vivia, andando, pregando o Evangelho, e ali isso era um dia de sábado. E segundo a lei, todos que tinham alguma plantação, isso nós podemos ver lá em Deuteronômio 23, Todos que tinham uma plantação, plantavam alguma coisa, sempre tinham que deixar, pela lei de Moisés, algumas espigas ali nos pés, para os viajantes, as pessoas carentes, passarem e recolherem, para se alimentarem. O que caía no chão também não era recolhido, pois era uma maneira, a lei já se determinava. Então, eles não estavam fazendo nada ilegal, apesar de não serem donos da plantação, Mas eles tinham todos, poderiam pegar ali, para se alimentar. Então, eles estavam se alimentando, estavam com fome. Jesus, na caminhada ali do ministério dele, levando a palavra. Eles, então, estavam ali comendo. E quando os fariseus, nós vamos ver que agora os fariseus vão achar ruim. O versículo 2 fala, E foi quando alguns dos fariseus os inquiriram. Por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Porque, também segundo a lei de Moisés, de sábado, as pessoas não podiam fazer nada. Mas absolutamente nada. Estavam em casa, não podiam trabalhar, cuidar do gado, dos animais, Não podiam plantar, colher, lavar, fazer absolutamente nada. Só que os próprios sacerdotes não respeitavam isso. Mas eles queriam um pretexto para acusar Jesus. Eles queriam uma maneira de acusar Jesus. E, na verdade, foi uma das acusações que apresentaram contra Jesus, Uma vez que não tinham que acusar, Nos seus julgamentos, os julgamentos ilegais. Foi exatamente isso, que ele fazia milagres em dia de sábado. Uma acusação infundada. Porque, com ele sendo o filho de Deus, Nós vamos ver mais à frente que ele vai falar, Não, filho do homem é senhor até do sábado. Ele é Jesus. Então, agora os fariseus, os religiosos da época, Vieram questionar Jesus. Ah, mas por que ele está fazendo o que não é lícito, O que não é permitido fazer? E o que eles estavam fazendo? Somente pegando espiga e se alimentando. Eles estavam se alimentando. E todo mundo, todos os outros, também se alimentavam em casa. Todos. E o que eles estavam fazendo era somente pegando e se alimentando. Por quê? Porque não tinha ali uma casa, Não tinha onde estivesse um alimento ali para eles. O alimento estava ali, então, Tipo, se ele estava pegando e comendo. Ele não estava levando alimento para cozinhar, para fazer nada. Somente pegando e comendo. E como todos faziam, todos comiam, todos se alimentavam no dia de sábado. E os fariseus vieram questionar para armar para Jesus. Versículo 3. Então, Jesus os questionou. Nem ao menos tendo lido o que o que fez Davi, Quando teve fome, ele e seus companheiros, Pois ele entrou na casa de Deus, E tomando os pães da presença, Alimentou-se do que a pena ou sacerdote era permitido comer. E os entregou de igual moda aos seus amigos. Jesus já se virou o filho do homem, É senhor do sábado. Quando Jesus vem questionar, Quando os religiosos vêm questionar, Jesus, então, Os remete lá na época de Davi, Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, Aí, Saul, Aí, fugindo, foi ao templo, Ele pediu alimento, Falou, me dá alguma coisa aí. E o sacerdote, o sacerdote falou, Não tem nada, A única coisa que tem aqui é o pão da preposição, Era o pão da presença. Que, quando trocava, Que o único que poderia comer, Em vez de ser os sacerdotes, Davi não podia de maneira nenhuma. Mas ele estava com fome, Ele e os seus companheiros. Por que Jesus faz questão de lembrar disso? Porque os judeus adoram Davi. Ah, o rei Davi, rei Davi. Naquela época, até hoje, Adoram Davi. Até hoje, os judeus visitam muito mais o templo de Davi, O templo, não, O sepulcro ali, Onde estão os restos dos ossinhos de Davi, Do que onde Jesus esteve. São adoradores de... Inclusive, Israel, O símbolo da bandeira deles, É a estrela de Davi. Então, Jesus, na hora, já mostrou, Já colocou o dedo na ferida, Falei, olha, vem cá. Então, como é que Davi fez? Davi foi lá e pegou os pães, Que não eram ali, Ele não podia comer, Ele comeu. E o filho do homem, Ou seja, o filho de Deus, É o senhor até do saber. Eu sou o senhor até do saber. Isso que ele quis dizer. Então, ele pode fazer. Davi, Que era um símbolo mortal. Comeu os pães da preposição, Que era realmente proibido, A não ser sacerdote, Por comer. Por que os seus discípulos, Não podiam se alimentar normalmente? Ele fez questão de dizer. Falei, claro que pode. Voltou a insistir. Falei, olha, o filho do homem, Ou seja, eu, Jesus Cristo, Sou o senhor do sábado. Ele lembrou isso, O anjo de Deus. Mas, infelizmente, Tem algumas religiões, Algumas seitas, Que ainda não lembram disso, E não crêem nisso. Porque ainda tem algumas, Ainda que estão nesse negócio, De guardar o sábado. Ah, não, sábado nós temos que guardar. Não podemos fazer nada no sábado. São simplesmente religiosos. Porque mesmo destas seitas, Hoje, Dessas religiões, Como Adventistas de Sétimo Dias, E outros, Eles se alimentam no sábado. Essa que é a questão. E fazem, A série de outras coisas mais. Versículo 6. Num outro sábado, Ele entrou na sinagoga, E iniciou, O seu ensino. E estava ali um homem, Cuja mão direita, Era atrofiada. Ali passou, Naquele sábado, E aconteceu isso. Agora, Já em um outro sábado, Jesus vai ao templo. E ali, Ele começa a pregar o evangelho dele, A ensinar. Como ele sempre fazia, Jesus o tempo todo, Estava andando, Estava em movimento, Ele estava ensinando, Apresentando o reino. E quando tinha tempo, Ele parava, Ia no templo, Ensinava, Pregava ali. E Ele estava fazendo isso. O ministério de Jesus, É um ministério itinerante. Temos que entender isso. E Jesus, Estão está ali pregando, Ensinando, Falando sobre o seu evangelho. E assistindo ele, Ouvindo ele, Ali tinha um homem, Tinha um senhor, Que tinha uma mão atrofiada. Uma das mãos dele, Então, Era defeituosa, Atrofiada. E esse também estava, Ouvindo Jesus. Versículo 7, Os doutores da lei, E os fariseus, Estavam ávidos, Para achar algum motivo, Pelo qual pudesse acusar, Jesus. E por isso, Observavam com toda a atenção, Afim de perceber, Se ele haveria de curar, Durante o sábado. Então, Estão ali, Os religiosos, Os mestres, As autoridades, Eclesiásticas. Tudo de olho de Jesus, Vamos ver, Só quero ver, Se ele vai curar no sábado. Vamos ver, Se ele vai encorrer, Nesse erro, Se ele vai encorrer, Nesse pecado, O que eles pensavam. Só que, Apesar de não falar nada, Eles estavam pensando ali, Desejando que Jesus fizesse isso, Até para, Ter como acusá-lo. Jesus conheceu os pensamentos dele. Como ele conhece? Jesus conhece todos os nossos pensamentos, Ele sabe tudo o que nós pensamos, E, Às vezes, Nós falamos assim, Ah, Não, Eu não cometi isso, Aquele pecado. Você não cometeu fisicamente, No seu pensamento, Você colocou, Já, Cometeu. Então, Nós temos que abrir os olhos, Porque, Às vezes, Nós estamos pecando, E, Achamos que não. Podemos enganar todo mundo, Ninguém pode estar sabendo, O que nós estamos pensando, Desejando, Querendo, Né? Mas, Jesus está, E nós seremos julgados pelo por isso, Pelo por nossos pensamentos. Seremos condenados por isso, Jesus disse que, Só em nós, Olharmos para uma mulher, Com os olhos de desejos, Né? Nós já cometemos adultério. Só nós olharmos para uma pessoa com ódio, Nós já cometemos adultério. Então, É, O que está no nosso pensamento, Para Jesus, É, Como um fato. Então, Jesus sabia o que eles estavam pensando, Sabiam o que iriam acusá-los, Sabiam o que estavam armando para ele. Mas Jesus, Não, 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 No momento ele fugiu, Ele negou Jesus, Ele veio para sofrer em nosso lugar, Ele veio para ser humilhado em nosso lugar, Para ser espancado, E para ser morto. Ele morreu em nosso lugar. Então, Em nenhum momento, Jesus se acovardou. E mesmo agora, Sabendo que eles pretendiam acusá-lo, Nós vamos perceber que ele não fugiu disso. Ele disse, Se é outra pessoa, Não, Eu não vou fazer, Porque eu sei que eles estão tramando ali, Se eu fizer, Eles vão me acusar. Jesus não sabia. Mas continuou. E era só saber o pensamento dele. Versículo 8, Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, Pediu o homem da mão atrofiada. Levanta-te, E vem à frente. E permanece em pé aqui no meio. O homem se levantou e atendeu a ele. Mesmo Jesus sabendo, Que eles estavam pensando, Estão tramando contra mim. Eles querem armar, Querem me pegar. Querem me acusar. Mas mesmo assim, Ele não deixou da missão dele, não. Falou como não, O homem que tinha a mão atrofiada, O homem que tinha um defeito na mão. Falou, Levanta aí. Vem aqui à frente. Fica aqui no meio. Já deixando bem claro, Para os doutores da lei, Os fariseus, Os religiosos, O que ele iria fazer. Aí nós ficamos observando agora, Uma geração, De pessoas que se dizem cristãs, Mas são covardes. Se a covarda, Diante de qualquer situação. Ah não, Eu não posso falar isso, Porque vai dar problema, A pessoa vai ficar com raiva, Vai ficar chateada, Vai ficar magoada. Não interessa. É a verdade. Nós estamos vivendo, Praticando a verdade, Praticando o evangelho de Jesus, Então nós vamos falar sim. Ah, mas vamos gostar, Fazer o que? A nossa preocupação não é agradar a homens, Não é agradar as pessoas, E sim agradar a Jesus, O nosso mestre. Então é, A bíblia fala também, Que nem os covardes, Herdarão o reino do céu. Temos que entender isso. Que não podemos ser tímidos, Covardes, Não, Nós temos que ser, Intrépidos, Corajosos, Viver o evangelho, Falar do evangelho, Praticar o evangelho, Onde quer que nós estejamos, As pessoas querendo ou não, Aceitando ou não, Gostando ou não, Criticando ou não, Nós vamos fazer, Nós vamos falar. Ah, pastor, Se eu falar, Você pode se levantar contra mim, Eu posso perder o emprego, Ah, Eu posso perder meu marido, Eu posso perder minha esposa, Meus filhos, Meu pai, Minha mãe, Ah, Eles vão ficar com raiva, Daí que fique. Mas não fala a verdade, Nós vamos falar a verdade do evangelho. Versículo 9, Então Jesus dirigiu-se a eles, Eu vos apresento uma questão, O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida, Ou destruí-la? O que nós podemos fazer no sábado? Salvar a vida, Ou tirar a vida? Podemos fazer o bem ou o mal? Porque às vezes nós, É, Falamos, Desculpa, Que não podemos fazer, Nada, Mas nós estamos fazendo o mal. Nós estamos deixando, Quando nós deixamos de fazer o bem, Estamos fazendo o mal. Às vezes nós nos recusamos a ajudar alguém, A fazer alguma coisa por alguém, Ah, não, Porque hoje é sábado. Isso é hipocrisia, Na verdade não é só sábado, É todos os dias, Nós temos que procurar fazer o bem, É todos os dias, Que nós temos que procurar salvar vidas, A melhor maneira de nós salvarmos vidas, É pregar o evangelho, É levar o evangelho, Para que as pessoas conheçam Jesus, E venham sim se render a ele, E venham então, A ter vida, A salvar as suas vidas. Versículo 10, E Jesus olhando atentamente, Para cada um dos que estão à sua volta, E ordena ao homem, Estende a tua mão, O homem a estendeu, E ela foi instantaneamente restaurada. Jesus sempre desafiou, Falou, E depois olhou atentamente, Para cada uma daquelas pessoas ali, Cada um dos fariseus, Cada um dos escribas, Os votores da lei, Olhou para cada um deles, Olhou para cada um deles, Aí virou para esse moço, Estou com a mão atrofiada, Falei, Estende suas mãos, E a sua mão, Aí quando ele estendeu a mão, Já estava curada, Já estava normal, Já estava tudo ok, Jesus desafiou, Os religiosos, Dejafiou, É, Aquela nata, E agora, Deandês mostrou, Que fez mais um milagre, Sendo de sábado, Como ele tinha dito antes, Ele é o senhor do sábado, Versículo 11, Contudo, Eles ficaram enraivecidos, E começaram a tramar entre si, Sobre o que fim dariam a Jesus, Aí esses sacerdotes, Já ficaram tudo com raiva, Com ódio, E já começaram a tramar, Vamos armar um jeito, Como é que nós vamos matar Jesus, Como que nós vamos armar, Para matá-la, Qual o mal que ele fez, Nenhum, Ele fez o que, Ele fez o bem, Por ele fazer o bem, Eles queriam matá-lo, E o mataram, Temos que entender, Que quando nós fazemos, A vontade do senhor, Os religiosos, As pessoas se levantam, Contra nós, As pessoas ficam com raiva, As pessoas ficam com ódio, E nos atacam, E tramam, Porque é na nossa vida, Mas nós não podemos, Estar preocupados com o céu, Nós temos que estar preocupados, Em pregar o evangelho, Nós temos que estar preocupados, Em viver o evangelho, É isso que nós temos que fazer, Versículo 12, E ocorreu, Que naquela ocasião, Que Jesus se retirou, Para o monte, Afim de orar, E atravessou, Toda noite, Em oração, A Deus, Então, Uma noite daquela, Depois, Algum tempo, Jesus foi ao monte, Subiu, E ficou lá a noite toda, Orando, Ah, mas porque Jesus, Então, Ia ao monte, Sim, Jesus não tinha privacidade, Ele precisava de privacidade, Quando nós queremos orar, Queremos falar com o pai, Aí eu vejo as pessoas, Eu não preciso de passeio de oração, Passeio de oração, Eu preciso falar com Deus, Jesus subiu o monte, Ele foi sozinho, Ele ficou lá, Passou a noite toda, Adorando, Conversando com o pai, Ele ficou ali, Conversando com Deus, Então, Ah, por que Jesus ia ao monte? Porque ele não tinha privacidade, Onde que ele estava, Tinha a multidão, Então, Correu para lá, Para ficar sozinho, Ele e Deus, Só por esse motivo, Então, Não é porque, As pessoas entendem, Ah, não, Tem um tempo que é o monte, Porque o monte, Nós estamos com o monte, Está mais perto de Deus, Está isso, Aquilo, Não tem nada a ver, Jesus falou, Para nós entrarmos nos quartos, Fechar a porta, E falar com o nosso pai, Que está em secreto, Que o nosso pai, Que está em secreto, Nos atenderia, Nos ouviria em secreto, Nos atenderia, Então, É isso que nós temos que fazer, E, Eu vejo pessoas, Ah, não, Para mim orar, Tem que ter alguém orando junto comigo, Não, Eu, As minhas orações, Melhor eu gosto de fazer sozinho, Ninguém tem que estar ouvindo, Sabendo que eu estou conversando com o meu pai, É uma conversa para dois, Eu e meu pai, Então, É, Jesus tinha isso, Jesus foi, Subiu, Para lá para o mundo, Né, Passou a noite toda, Conversando com Deus, Pai, Sabemos o assunto, Que ele conversou com o pai, Mesmo porque nós vamos ver, Que logo após, Ele desce agora, Já determinado, Para enviar, Alguns discípulos, É, Não, Jogar onde devia passar, Versículo 13, Logo ao nascer do dia, Convocou seus discípulos, E escolheu eles, E escolheu dentre eles, Doze, A quem designou como apóstolos, Jesus então escolheu, Aí ele chamou seus discípulos, Depois ele desceu do monte, E, No meio dos discípulos, Ele escolheu doze discípulos, E falou, Não, Vocês são apóstolos, Tá, Pois Jesus, Que nomeou apóstolo, Ainda, Ontem estava falando sobre isso, Apóstolo, É quem viu Jesus, O último apóstolo, Foi, Paulo, O último, Foi Jesus, Agora isso não tem mais apóstolo, Então tem aí, Hoje algumas pessoas, Que se auto-intitulam, Se auto-denominam como, Apóstolo, Mas não são apóstolos, Não são apóstolos, Como outros, Qualquer, Então quem foi que Jesus convocou, Versículo 14, Simão, A quem deu o nome de Pedro, Seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, E Mateus, Tomé, Tiago, Filho de Alfeu, Simão, Conhecido como Zelote, Judas, Filho de Tiago, E Judas, Cariotes, Que se tornou traidor, Então foi esses, Esses doze, Que Jesus escolheu, Versículo 17, Então desceu Jesus, Com os apóstolos, Agora já são apóstolos, Não são somente descidos, São apóstolos, Porque Jesus os constituiu como apóstolos, Então Jesus desceu com os apóstolos, E parou num lugar plano, Estava ali reunido, Muito dos seus discípulos, E uma enorme multidão, Vinda de toda a Judéia de Jerusalém, Do litoral de Tiro, E de Sidon, Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele, E curadas de suas doenças, Aqueles que eram atormentados por espíritos imundos, Foram curados, E cada pessoa da multidão, Procurava tocar nele, Pois dele emanava poder, Que curava todos, Então Jesus, Depois de passar a noite, Conversando com Deus Pai, Ele desceu, Chamou alguns discípulos, Daqueles dois discípulos que ele estava, Ele escolheu doze, Falou, Não, agora vocês são apóstolos, E nós vemos isso, Que ele deixa bem claro, Ele desceu, No versículo 10 ele fala, Então desceu Jesus com os apóstolos, Agora já são apóstolos, E parou no lugar plano, Estava ali reunido muito dos seus discípulos, Não estavam todos, Não eram apóstolos, Só aqueles doze, Apóstolos, O resto que estava ali, Eram discípulos, Discípulos dele, Então ele desceu, Com os apóstolos, Eitari tinha muitos discípulos dele, E também muitas pessoas, Uma multidão grande, Pessoas que vieram de várias partes, Da Judéia de Jerusalém, De Tiro, De Sidon, Pessoas que vieram para aprender o evangelho, Para conhecer o evangelho, Para se ensinar por ele, E também para ser curado e liberto, Então aqueles que eram, Estavam com espírito, Eram demoniados, Foram libertos, E as pessoas procuravam então, Tocar ali nas vestes de Jesus, Encostar, Porque saia o poder das vestes de Jesus, Nós temos, É o exemplo daquela mulher lá, Do fluxo de sangue, Que ela só tocou, Quando Jesus foi curado, Versículo 20, Então dirigindo, Olhar para os seus discípulos, Jesus lhe declarou, Bem-aventurado, Vós os pobres, Porquanto a vós pertence o reino de Deus, Então Jesus, Agora falando para os seus discípulos, Não aos apóstolos, Jesus já tinha nomeado os dois apóstolos, Estavam ali com ele, Mas também estavam os discípulos, Então Jesus olhando para os discípulos, Olha, Bem-aventurados os pobres, Ou seja, Felizados, Felizes, São os pobres, Porque, A vós pertence ao reino de Deus, Quando for pobre, Exatamente por isso, Porque o rico, O Deus dele é o dinheiro, O rico, A fé dele está firmada no dinheiro, No mamão, Agora não, Pobre, Nós, Pobre, Nós buscamos o Senhor, Nós colocamos o Senhor, Sabemos que ele é a nossa prioridade, Nós dependemos dele, Ele disse, De vós, Porque a vós pertence ao reino de Deus, É isso que nós queremos, Versículo 21, Bem-aventurados vós, Que agora tendes fome, Porque sereis saciados, Nós temos tantas pessoas, Passando por necessidades, Pois todos nós temos necessidade, Às vezes, Não temos o arroz, O feijão, Para comer, Ou até mesmo a carne, Mas nós passamos por necessidade, Às vezes precisamos de dinheiro, Para pagar uma conta, Para pagar a outra, Nós temos problemas, Queremos comprar, Até alguma roupa, Alguma coisa, Não temos condições, Alguma coisa que precisamos, Então nós, Passamos por vários apertos, Mas o Senhor fala que, Nós seremos saciados, Essa saciedade virá no reino, É claro, Mas isto se nós, Aqui estivermos vivendo o evangelho dele, Se nós aqui estivermos vivendo a palavra dele, Aí com certeza, Nós seremos saciados, É bem-aventurado vós, Que neste momento está chorando, Pois é a vez de sorrir, Não, Você que está chorando, Está triste, Por algum motivo, Alguma injustiça que sofreu, Ou está sofrendo, Ou está chorando aos pés do Senhor, O Senhor, O Senhor fala, Quanto acontece, Vão ser consolados, Você está, Sofrendo, Chorando, Se derramando, Diante do seu motivo, Mas se até, Por outro problema, Que você está passando, Que está deixando, O seu coração triste, Você está chorando, Está sofrendo, Está triste, Você está vivendo, A palavra de Deus, Tenha certeza absoluta, Que você, Será, Então, Consolada, E você vai sorrir sim, Quando nós estivermos, No reino de Deus, Quando nós alcançarmos a vida, Nós vamos sorrir, Vamos ter motivo, Para dar gargalhadas, Versículo 22, Bem-aventurado, Sois quando as pessoas, Vos odiarem, Vos expulsarem, Do convívio delas, Vos insultarem, E incluírem vosso nome, Julgando-o, Exsecrável, Por causa do filho do amo, Então, Novamente aqui, Ele fala, Bem-aventurado, Feliz, Felizado, Quando nós, Por causa do evangelho de Jesus, Nós somos acusados, Somos perseguidos, Ah, Sou perseguido no trabalho, A minha família, Nosso parente, Agora, Ele nem chama nós, Para nenhuma festa, É, Não chama nós, Em outro lugar nenhum, Porque, Para a nossa religião, Ah, Acha que, Nós estamos errados, Que viramos fanáticos, Né, A nossa própria família, Não, Não, Não entende, Tenta, De todas as maneiras, Fazer com que, Nós deixamos, É, O evangelho, Voltamos para ele, Voltamos para o mundo, Mas nós teimamos, Em seguir Jesus, Então, Eles não gostam, Eles nos afastam, Ah não, Vamos fazer alguma coisa, Não, Não vamos chamar ele não, Porque ele não bebe, Ele não dança, Ele não faz nada disso, Não vai ficar bem aqui, No nosso meio, Né, Ah não, Vamos falar com ele não, Porque ele só sabe falar, A conversa dele é falar de Jesus, Ele vai ficar falando sobre isso, Isso não interessa, Então, Não nos exclui, Glória a Deus, E o Senhor diz, Que nós seremos bem-aventurados, Nós somos felizados, Está acontecendo isso conosco, Versículo 23, Ele fala, Regozizai-vos neste dia, E saltai de alegria, Porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, Pois desta mesma maneira, Seus antepassados, Agiram contra os profetas, Está acontecendo tudo isso conosco, O Senhor diz o seguinte, Foi para nós saltarmos de alegria, Ou seja, Uma grande alegria, Ele falou, Regozizai-vos, Regozizo, Ou seja, Você está realmente extremamente alegre e feliz, Porque nós sabemos que vamos receber, É o consulo, Nós vamos receber, Seremos saciados pelo Senhor, Iremos, Seremos alimentados pelo Senhor, Temos motivo para sorrir, Não importa nos perseguindo, Nos acusando, Fazendo qualquer coisa, Porque eles também, Os nossos antepassados, Os profetas, Do Senhor, Todos eles passaram, Por esse tipo de situação, Mas estão no Senhor, E estão desfrutando de paz, Nós lemos hoje, O Evangelho de Lucas, Capítulo 6, Até o versículo 23, Toda dúvida nós clarecemos na Bíblia, Por isso eu digo, Leiam e pratiquem a Bíblia, Que Deus abençoe, Tenham um bom dia, O Evangelho de Lucas,